Há uma pequena vila perto de Toronto que torna esta época festiva ainda mais especial. Chamado Village Square Burlington, o espaço é composto por lojas e restaurantes que parecem vindos de outra época e diretamente da Europa. A vila é ainda mais mágica durante a quadra natalícia, já que se reveste de luzes e de decoração de Natal. Há até uma cabine telefónica que parece ter sido tirada de um filme do Harry Potter. São 30 os espaços comerciais presentes no local, incluindo um bar de chocolate e uma loja de pizzas. Roupas quentes são aconselhadas para visitar a Village Square Burlington. As decorações natalícias permanecem no espaço mesmo depois do Ano Novo. A entrada no local é gratuita.